Economias globais desacelerando, Covid ainda preocupando, o capitólio americano sendo invadido, o Trump ameaçado de impeachment pelos democratas, Twitter suspendendo permanentemente a conta do Trump e o Jobs Report, desemprego americano, ainda aumentando. E os mercados soltando o rojão, fazendo festa, batendo máxima atrás de máxima, especialmente em mercados acionários. E o Elon Musk virou o homem mais rico do planeta. É sobre isso e mais um pouco a gente vai falar nesse vídeo, para tentar entender o que está acontecendo nesse momento. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois bem, essa primeira semana de 2021 realmente parece que se passaram alguns meses, porque foi tanta coisa que aconteceu. E os mercados, de certa forma, eu diria que estão um tanto estranhos. Complacência pode ser a palavra que melhor define os mercados nesse momento. Exuberância irracional ou racional, dados os estímulos que estão aí ameaçados pelo Joe Biden, que ele está dizendo que vai passar assim que ele tomar posse. Enfim, realmente tem muita coisa acontecendo. Eu quero trazer aqui hoje uma série de dados para a gente também, e uma série de gráficos, obviamente. Eu gosto de mostrar os gráficos, para que a gente tente, pelo menos, entender e interpretar um pouco o que está acontecendo nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro, aqui eu quero colocar o dado esse da contratação dos Estados Unidos, que realmente em dezembro veio até abaixo do que se esperava, porque é assim, o óbvio, a economia está desacelerando, teve mais lockdown, Covid ainda preocupa, óbitos em vários locais bateram recordes nos últimos dias. na Europa, Estados Unidos. Então, é claro que isso ainda preocupa e a vacina está sendo produzida, as pessoas estão sendo vacinadas, mas ainda não é uma bala de prata da noite para o dia. Então, a economia ainda preocupa, a economia real. Por outro lado, que os democratas, que estão movendo para... prosseguindo com o impeachment do Trump pela segunda vez, sendo que falta agora 12 dias para o fim do mandato, gravando ainda no sábado, dia 9 de janeiro. E sobre o estímulo, é o que eu quero colocar agora, então, porque, de fato, o que se está aventando pelos democratas e pela administração que vai começar agora é um pacote fiscal ainda maior, ou possivelmente do mesmo tamanho, e que vai levar a situação fiscal americana numa trajetória ainda mais delicada. Então, deixa eu só botar primeiro aqui o Biden falando e depois volta para mim. Vamos lá. Então, o price tag do estímulo, vai ser alto. Price tag will be high. E é isso que o mercado agora também está apostando. Então, ele quer voltar agora com os 2 mil cheques a serem entregues aos americanos. E aí, quanto é que vai ser esse estímulo? Vai ser 2 trilhões? Vai ser 3 trilhões? Não se sabe ainda, mas o fato é que o mercado, por um lado, comemora, mas é claro que isso traz complicação a mais longo prazo, mas, por enquanto, parece que ninguém quer saber muito de longo prazo. E quais foram os efeitos, os resultados dos mercados acionários nessa semana? Deixa eu começar aqui primeiro com o Brasil, porque a nossa Bolsa, Bovespa, bateu o recorde máxima histórica nessa semana, encerrou com 125 mil pontos na sexta-feira. E, se a gente olhar aqui o desempenho semanal de várias ações, está aqui na casa de 15%, 20%, vários papéis. Então, de fato, o mercado está bem bullish. Em termos de dólar, até eu queria botar aqui antes, bom, agora já está todos os gráficos aqui, mas, enfim, aqui são as principais moedas comparáveis com o real brasileiro. E a gente já começa 2021 com o nosso real ali sendo a pior, praticamente a pior moeda, junto com o Handis, o africano, e os demais comparáveis aqui, que é o peso chileno, o peso da Colômbia, a rupia indiana, da Índia, o peso mexicano, o yuan chinês, o Solis do Peru, enfim. Todas as demais moedas estão ali praticamente estáveis, mas algumas sofreram mais, sendo que até o dólar agora deu uma aumentada, deu uma elevada, eu já vou mostrar um pouco sobre o dólar. Mas, enfim, sobre o dólar no mundo. O dólar no Brasil, essa é a situação, nossa moeda segue muito, muito volátil, não tem volume no mercado cambial, qualquer volume adicional já mexe demais a nossa taxa de câmbio. Enfim, já cansei de falar de câmbio no Brasil, mas acaba que temos o melhor banqueiro central, mas a pior moeda. Então, deixa eu botar agora um fenômeno importante dessa semana, que foram as taxas de juros dos Estados Unidos. Isso é o que mais chamou atenção para mim, junto com os mercados acionários, mas isso também, porque a taxa de juros do Treasurer de 10 anos e o de 30 anos deram uma forte disparada nesse período. Então, aqui, do fim do ano, 31 de dezembro, até agora, o Treasurer de 10 anos saiu de 0,91, que é a linha azul, para 1,22. O de 30 anos saiu de 1,66 para 1,87. Para ter uma ideia força desse movimento, quem investiu num bonde americano no finalzinho do ano e quiser realizar agora, é uma perda da ordem de 20%. É um movimento muito forte nesse pouco, é uma semana. Então, realmente, isso assusta. E por que se movimentou tanto os rendimentos dos treas juros americanos? Uma explicação é essa expectativa de maior déficit fiscal, maior oferta de bonds que serão emitidos pelo governo americano, e vai pressionar a taxa de juros, vai trazer, possivelmente, mais inflação. Então, o mercado está preocupado com isso. E falando de inflação, agora, o outro dado que eu quero mostrar aqui, que é o break-even, esse é a inflação implícita. Tesouro, 10 anos nominal, menos tesouro, 10 anos indexado à inflação, dá o break-even inflation rate, que está subindo bastante. Esse aqui, deixa eu botar o último ano até, para dar uma... Então, veja aqui da mínima que foi lá em março, vem subindo consistentemente, e agora bateu 2%. A expectativa de inflação implícita pela curva de juros americana está aumentando. E é claro que isso acabou impactando também o ouro, porque a taxa de juros real diminuiu. Então, veja que chegamos ali na máxima, no low aqui, na mínima histórica, que chegou a menos 1,11, taxa de juros real. É o TIPS de 10 anos. E aí, em praticamente poucos dias, foram 4 dias, saiu de menos 1,10 para 0,96, até chegou no intraday, chegou um pouco menos do que isso. É claro que isso derruba ouro. Como a gente sempre fala aqui, ouro é o inverso da taxa de juros real. Deixa eu botar aqui o preço do ouro. Então, aqui temos o ouro. Deixa eu até botar, dar um zoom aqui. A queda do ouro, praticamente ali no dia 8, foi ontem realmente que teve essa queda mais forte, que chegou a cair ali bastante. Deixa eu botar aqui agora no preço do ouro, regular, preço do ouro. Então, estava lá em 1915, a onça trói no dia 7, amanceu dia 8, e aí veio a pancada para baixo, chegou a bater 1,829 e voltou. Então, ouro sofrendo, porque a taxa de juros está aumentando nos Estados Unidos. Mas as ações, mundo afora, elas estão simplesmente ignorando tudo. Aqui eu boto os índices mundiais, vejam que nesse ano, year to date, está tudo no verde. Europa inteira, Américas e Ásia, todos os mercados acionários batendo recorde. E nos mercados americanos, acho que até não botei aqui agora, mas enfim, o mercado americano, a gente teve o SP500 na máxima histórica, Nasdaq na máxima histórica, Dow Jones na máxima histórica. Tudo está na máxima histórica nessa semana. Olhando o dólar índex, é importante colocar o dólar índex aqui também, está sendo aqui um repassado geral do mercado nessa última semana, até porque talvez eu fique uns 2, 3 dias sem publicar o vídeo. Então eu queria já fazer um pouco dessa análise do que aconteceu e uma expectativa para os próximos dias. Mas deixa eu voltar aqui então. Dólar índex, linha azul, que nos últimos do ano, do fim do ano até agora, deu uma leve aumentada, especialmente ali nos últimos 2 dias. Deixa eu botar aqui 5 dias. Agora deixa eu aumentar. Isso foi praticamente aqui do dia 6 de janeiro, aumentou quase 1% ali o dólar índex. E eu botei aqui o euro, porque é o reflexo disso. Metade do índice dólar é a cotação, é o par euro dólar. E aí mostrando um pouco também alguns, deixa eu agora aumentar um pouquinho. Aliás, deixa eu voltar antes. Só pausem aqui o dólar índex. Deixa eu voltar no gráfico do Treasure e tirar aqui o ouro. Porque eu quero mostrar esse movimento mais forte. Aqui, veja essa pancada, realmente não dá para desprezá-la. Aqui desde lá de agosto de 2019, aí começou janeiro, fevereiro de 2020, a queda forte que teve lá na crise, deu uma elevação brutal e brusca no meio do furacão lá em março. Então aqui um mercado bem estranho. E agora, de novo, temos essa pancada que não pode ser menosprezada. Isso que eu queria chamar a atenção à intensidade desse movimento nas taxas de juros longas americanas. Mas deixa eu voltar agora para o nosso dólar índex. O que eu quero mostrar também aqui, deixa eu botar no... Deixa eu dar uma aumentada agora. Quero botar aqui também o cobre, que está aumentando bastante. Deixa eu botar até... Deixa eu ver se o year to date mais fica. Aqui não fica bacana o year to date. Deixa eu botar aqui de novo em 15 minutos. E aí eu vou tirando. Então a gente vê aqui o cobre, que nos últimos dias também teve uma forte elevação, junto com o petróleo, mais forte ainda, especialmente ali no dia 8, teve uma elevação forte. Então será que isso é expectativa de crescimento econômico ou é expectativa de inflação? Essa é a grande questão para mim que ainda está no ar, está difícil de interpretar, porque os mercados estão estranhos, a economia ainda está estranha, temos incertezas no ar. Mas eu não queria deixar de pontuar aqui o que aconteceu com o índice dólar. E obviamente não posso deixar de mencionar o Bitcoin que bateu a máxima, chegou a quase 42 mil dólares. Agora não estou lembrado se bateu 42 mil no intraday, mas enfim, não chegou aqui no gráfico, não está em 42 mil. E nesse momento que eu estou gravando aqui, 1756 de sábado, está ali nos seus 40.600 dólares. Se a gente olhar aqui do ano passado, 30 de dezembro até agora, é uma elevação considerável. São 44%, é 44% de aumento. Sim, chama atenção, é o que eu venho dizendo no meu Twitter, nos vídeos anteriores, já entrou numa zona de atenção. Ah, pode subir mais? Pode. Aí vão me zoar no Twitter, ah, subiu mais. Beleza. Não importa, o momento agora é mostrar que daqui em diante, a relação risco e retorno no curto prazo, ela é menos favorável. no curto prazo. Então, cuidado. E aqui para alertar, mostrar o Mayer Multiple, deixa eu dar um refresh aqui para dar o preço desse exato instante, que está ali em 2.82, que é a média, o preço dividido pela média móvel de 200 dias, e está ali agora, quase 2, então 2.82, acima de 2.4, então, 2017 foi aqui, quase 4. Estamos chegando lá, ainda não foi, mas, enfim. E eu quero mostrar agora mais duas coisas, antes de falar de Tesla, que eu sei que vocês querem que eu fale de Tesla, deixa eu mostrar aqui esse indicador que eu gosto bastante, que é da CNN, que é o Fear and Greed Index. Então, é um indicador de sentimento, onde eles buscam vários, eles analisam vários outros indicadores, já vou mostrar eles, e no cúmputo final, o composto desses indicadores, indica se o mercado está com medo, está mais avesso a risco, tem mais aversão a risco, ou se o mercado está mais ganancioso, ou extremamente ganancioso. Então, nesse momento, está em Greed, e para mim, o que chama a atenção aqui? Market Moment, então, o SP500 está 10% acima da média de 125 dias. Aqui, a força de preço também está bem elevada. Extreme Grid, Put Call Options, que é o que eu chamo um pouco de complacência, o mercado apostando muito pouco na baixa, apostando muito mais na alta, então, aqui está na mínima, o pessoal apostando muito mais na alta, menos put e mais call. Extreme Grid, então, ganância extrema. Safe Haven Demand, ganância, não é ganância extrema, que é o quanto que as estoques estão performando melhor acima das ações, dos bonds, o quanto que as estoques estão outperforming os bonds. Então, há pouca busca por Safe Haven, o pessoal está tomando risco, é Grid, não é Extreme Grid. Enfim, aí tem vários outros, a volatilidade, que está até relativamente contida, Junk Bonds, por enquanto, está em medo, e aqui, ao longo do tempo, vejam que lá no início de 2020, estava na máxima, e aí teve a queda forte em março, aí voltou, chegou perto da máxima, pouco antes do fim do ano, aí voltou a cair, e agora voltando a subir. Será que vai lá para 100, perto de 100? Não sei, mas é um indicador importante. E dentro dessa exuberância toda, dessa loucura dos mercados, batendo recorde atrás de recorde, é claro que, como os americanos dizem, o poster child, o ícone, a representação máxima, desse bull market, não podia deixar de ser, a querida Tesla, que bateu recorde atrás de recorde, nessa semana, essa primeira semana de 2021, subia 2, 4, 5%, aí no outro dia subia 6%, no outro dia mais 8%, aí que nem tweetou o editor da Bloomberg, o Joe Weisenthal, que olha, a Tesla hoje está subindo 8%, por conta do otimismo, de que segunda-feira ela vai subir mais 8%, então é assim, é um pouco essa loucura que a gente está vivendo de Tesla, então olha aqui os últimos, apenas o último dia, deixa eu botar em termos de preço aqui, o gráfico do, é o último, último mês que eu coloquei aqui, então saiu lá dos seus 636, e veio subindo, e aí do começo do ano para agora, explodiu para quase 900 dólares, ainda não bateu um trilhão de market cap, a Tesla está prestes a bater esta marca, e aí claro, seu Elon Musk, por conta disso, se tornou a pessoa mais rica do planeta, ultrapassando a riqueza do Jeff Bezos da Amazon, então, bom, o mercado está aí, não tem nada que eu possa fazer, e a pergunta que muita gente faz aqui, será que as minhas puts estão dando certo, será que eu estou me machucando demais, quanto eu já perdi dinheiro na minha aposta contra a Tesla, primeiro de tudo, quem está do meu lado torcendo para mim, não se preocupem, porque primeiro eu comprei puts, eu não estou short na ação, então, o que eu perder dinheiro está controlado, e a perda máxima está limitada, então, fiquem tranquilos quanto a isso, e do lado dos bulls, que estão lá no Twitter, e aqui no YouTube também, me sacaneando, porque a Tesla não para de subir, e que eu vou me dar mal com o meu short, se acalmem, porque pelo menos, essas puts são mais longas, então, eu tenho o teta a meu favor, então, é mais para a metade, para o fim do ano, então, vamos esperar um pouco mais, tem muita água para passar, para passar debaixo da ponte, antes de dar o prognóstico final, enfim, acabo por aqui, esse repassado da última semana, mercados estranhos, então, fiquemos bastante atentos, música está alta, bebida está rolando, está todo mundo feliz na festa, mas de repente, vale a pena ficar um pouco mais perto, da porta da saída, pegar uma garrafa d'água, e começar só a observar, e deixar o restante do pessoal lá, se enlouquecendo, e dançando sem parar, por hoje eu fico por aqui, comentários, críticas, sugestões, coloquem aqui abaixo, e volta no próximo vídeo, Tchau, 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 tchau.